Tem uma cor que é violentada, que morre, que está presa. Dia 20, vozes do Brasil e do mundo, de todos os tempos, na luta contra o racismo e pela igualdade de direitos. Eu sou uma mulher negra, favelada, periférica. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a construção da minha vida existe, porque os nossos passos vêm de muito longe. Especial Fadas Negras. A luta de cada um. A causa que precisa ser de todos.